Salut! Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês. Gente, eu nem acredito que a gente vai falar de viagem aqui hoje. Eu tô muito feliz, eu tô muito animada. Depois de dois anos sem poder viajar, né? Fazer esse vídeo aqui de viagem pra vocês parece que é um novo momento aqui do canal, um novo recomeço e eu tô muito animada. Infelizmente eu ainda não posso viajar pra França, porque senão podem ter certeza que eu já estaria lá. Infelizmente eu não posso viajar ainda pra França, porque eu tomei a vacina da Coronavac e a França ainda não tá aceitando turistas que tomaram só a Coronavac. Eles pedem uma terceira dose de alguma outra vacina. Mas eu acredito que daqui uns seis meses ou a gente brasileiro já vai ter tomado a terceira dose da outra vacina ou a França já vai ter liberado quem tomou a Coronavac. Então eu acho que seis meses é um tempo bom pra gente começar a planejar e uma viagem. Até porque não é todo mundo também que tem dinheiro pra ir, sei lá, na semana seguinte sair viajando, né? Ou no mês seguinte sair viajando. A maioria das pessoas precisam desse tempo aí pra se planejar. Por isso que eu decidi trazer esse quadro novo aqui no canal pra gente planejar uma viagem pra França juntos. Então a gente vai passar por várias partes do planejamento de viagem e eu acho que vai ser super legal e vai ajudar vocês a planejar a viagem de vocês pra França. Quando a gente vai planejar uma viagem, as primeiras coisas que a gente pensa é o destino e as datas, né? Quais datas a gente pode viajar e qual data é melhor pra cada destino. Eu acredito muito que essas duas partes andam juntas. Hoje a gente vai falar sobre o destino e o próximo vídeo vai ser sobre as datas. Então qual que é a melhor época pra viajar pra França. Então se você quer esse vídeo, se você quer ver esse vídeo e descobrir qual que é a melhor época pra viajar pra França, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra ficar sabendo quando esse vídeo for ao ar. É claro que hoje a gente vai falar da França aqui. E spoiler pra vocês, a França não é só Paris, gente. Existe muita coisa na França, além de Paris, muita coisa linda que vale a pena ser conhecida. Então eu dividi o mapa da França em 12 regiões. Gente, essas regiões, essas divisões que eu fiz, não são as divisões oficiais. Se você pegar o mapa da França e olhar lá as divisões, não são exatamente essas que eu vou mostrar pra vocês. Mas são regiões que eu dividi de acordo com o que eu acho que vale a pena ser visitado de cada vez. Então tipo aquele bloquinho eu acho que vale a pena ser visitado em uma visita, aquele em outro em outra visita e assim por diante. Então a gente tem 12 regiões diferentes. Importante falar também que eu não vou ficar entrando no detalhe do que tem pra fazer em cada uma das regiões. Porque senão esse vídeo ia ficar imenso, ia ficar muito longo. E também é meio que humanamente impossível eu saber de tudo o que tem pra fazer em todas as regiões. Mas eu queria convidar vocês a deixar aqui nos comentários quais são as regiões que vocês têm curiosidade em conhecer. Quais que vocês gostariam de ir visitar. Porque daí isso vai me ajudar a guiar os próximos conteúdos que eu vou trazer aqui pra vocês. Então vão me deixando aqui nos comentários conforme eu for falando. Então primeira região que a gente vai falar aqui é Paris. Apesar da França não ser só Paris, eu acho que todo mundo deve visitar Paris. Então se você tem, tiver essa oportunidade, vá pra Paris porque vale muito a pena. Eu recomendo você a ficar 5 dias em Paris. Assim, eu sei que é bastante gente. Não é todo mundo que tem 5 dias numa viagem pra ficar numa cidade só. Mas eu acho que vale muito a pena. De verdade, 3 dias completos é o mínimo pra você ficar em Paris. Menos do que isso eu acho que é desperdício da sua viagem. Você vai ficar com um gostinho muito de quero mais se você ficar menos do que 3 dias completos. Eu acho que o ideal são 5 dias, mas você adequa, né? Óbvio, conforme a sua viagem, conforme o que você puder fazer. E o que eu mais gosto de fazer em Paris, que eu recomendo pra vocês, é flâner. Então o que significa flâner? Significa passear meio que sem muito compromisso. Então eu recomendo muito pra vocês fazerem o máximo de coisas a pé. Então de repente descer de uma estação de metrô antes e ir andando a pé o resto do caminho. E curtindo os prédinhos, e curtindo a vibe da cidade, o ambiente, as paisagens. Vale muito a pena curtir um pouco todo esse ambiente que Paris te proporciona. Então pra mim isso é o mais legal de Paris e vale muito a pena. Segunda região que eu queria recomendar aqui pra vocês é o Vale do Luar. Gente, o Vale do Luar é uma coisa linda que vale muito a pena ser visitada. Os castelos são incríveis, 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 incríveis. Vale muito a pena ser visitados. Muita gente me pergunta se dá pra ir de Paris até o castelo meio que bate e volta assim no mesmo dia. Eu acho que dá, gente, mas que não vale a pena. Porque é muito puxado assim, não é tão perto assim pra você ir no mesmo dia. Você vai ter que ir muito cedo, voltar muito tarde, vai ficar muito cansado. Então eu acho que não vale a pena. O que eu acho que vale a pena é tirar uns 2, 3 dias, escolher alguns castelos. E fixar o seu QG ali em uma cidade. Então fixar estado em uma cidade. E a partir daquela cidade sair pra ir visitar os castelos, sabe? Quando eu fui, eu fiquei na cidade de Tours. Que eu achei super bem localizado. Que eu achei que valeu a pena. E a partir dali, cada dia eu fui visitar um castelo diferente. Então quais castelos eu recomendo aqui pra vocês visitarem? Tem uma lista, gente. O que não falta ali na região do Luar é castelo. Então eu separei aqui uma colinha. Tem o Chenonceau. Chenonceau é belíssimo, gente. Eu visitei e vale muito a pena. O que eu amo, além da construção do castelo, óbvio, são os jardins também. E o Chenonceau tem um jardim lindíssimo. Tem também o castelo de Chambord, que é mais grandioso, assim, mais pau, mais opulente. Então Chambord. Tem Fontainebleu também, que é muito legal. Tem o Chateau d'Amboise, o Chateau Brissac, Sully-sur-Loire. Enfim, gente, que não falta é castelo ali naquela região. E tem um passeio que é assim, meu sonho de consumo da próxima vez que eu for. Eu quero muito fazer esse passeio. Mas faça se você tiver tempo e se você tiver com dinheiro também. Óbvio, não que eu esqueça com dinheiro, tá, gente? Não é isso. Mas assim, tô guardando. É meu sonho de consumo, que é fazer um passeio de balão em cima do castelo do Chenonceau. Isso deve ser incrível, assim. Deve ser maravilhoso essa experiência. Imagina ver aquele castelo de cima. Deve ser belíssimo, gente. Se você tiver com tempo, faça esse passeio também. Terceira região é a região da Normandia barra Bretagne. Os principais pontos turísticos dessa região são as falésias de Etretat e o Mont Saint-Michel, que as duas coisas, gente, os dois locais são lindíssimos e valem muito a pena a visita. Muita gente me pergunta também se é possível fazer um bate-volta, né? Então ir para as falésias ou ir para o Mont Saint-Michel no mesmo dia a partir de Paris e voltar no mesmo dia. É possível. Eu fiz isso para o Mont Saint-Michel, por exemplo. Mas eu não recomendo, gente. Porque é muito puxado, é muito cansativo. Porque para o Mont Saint-Michel, por exemplo, são três horas para ir e três horas para voltar. Mais o tempo que você vai ficar lá curtindo, né? Que você vai andar, tem muita caminhada, assim, é um ambiente para você explorar e etc. Então acaba sendo muito cansativo. No dia seguinte eu estava só o pó, não conseguia fazer mais nada. Então eu acho que não vale a pena fazer um bate-volta. Eu acho que vale a pena dormir lá, seja no Mont Saint-Michel, né? Na região ali do Mont Saint-Michel. Ou seja na parte das falésias de Etretat. Vale muito a pena separar aí um tempo para ir conhecer esses dois locais na França. Eu acho que essa região da Normandia, da Bretagne, separar uns dois, três dias é suficiente. Meio corrido? Um pouco, mas é suficiente. Você vai um dia nas falésias, um dia no Mont Saint-Michel. E aí eu recomendo muito você estar de carro para explorar as cidadezinhas também que tem no meio dessa região. Tem muita cidadezinha fofa ali na beira do mar, também costeira. Então vale a pena você sentar num restaurante e comer alguma coisa ali de frente por mar. É muito gostoso. Eu realmente recomendo isso para vocês. Outra coisa é que essa região tem muito chateau. Então se você gosta de castelo, dá uma procurada no Google. Porque essa região ali da Bretagne, da Normandia, tem muito chateau para vocês visitarem. Gosto muito dessa região também e recomendo. Bom, outra região que eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem é a região de Bordeaux. Bordeaux é tipo My Precious, assim. Eu morei lá por dois anos e eu recomendo para todo mundo que for para a França dar uma passada em Bordeaux. Diferente de Paris, eu acho que Bordeaux é menorzinho e você não precisa ficar tanto tempo assim. Uns dois, três dias no máximo é suficiente. Gente, gente, um dia para você ir conhecer uma vinícola. E atenção aqui nessa história de conhecer uma vinícola. Reservem com antecedência, gente. Pouco importa a data, a época do ano. É sempre lotado, assim. As melhores são sempre lotadas. Se você deixar para ir lá no dia e tentar entrar no dia, marcar no dia. Ou mesmo na semana você não vai conseguir. Reserve com antecedência o seu passeio para a vinícola. Vale muito a pena fazer um passeio para a vinícola. E aí um segundo dia para você visitar a cidade, né? Então tem vários pontos turísticos abertos, assim, ao ar livre na cidade que são bem bonitos e valem a pena ser visitados. E também nesse dia você pode conhecer a Cité du Vin, que é o Museu do Vinho, que também é todo interativo. Vale bastante a pena ser visitado. E se você tiver tempo, um terceiro dia você pode ir para a Saint-Emilion, que é também uma cidade medieval. Que foi construída em torno das vinícolas, né? Toda a história do vinho. Enfim, gente, vale... Opa! Tá batendo ali a porta. Vale muito a pena conhecer Bordeaux. Eu acho que é uma região incrível a costa ali de Bordeaux. Vale muito a pena se você tiver essa oportunidade. Uma outra região um pouco mais ao sul de Bordeaux é a região dos Pirineus. Pirinês, como os franceses falam. É uma região montanhosa ali na fronteira com a Espanha, que os franceses vão muito para lá, gente. É realmente impressionante, assim. Eu acredito que eles acabam indo muito para essa região, porque é uma região um pouco mais acessível do que os Alpes, né? É uma região montanhosa, de neve também, que você pode fazer esqui. E não é uma região tão cara, tão luxuosa, igual os Alpes. Então, é um pouco mais acessível. E os franceses gostam muito dessa fronteira com a Espanha também. Então, é uma região que é bastante visitada, mas menos por turistas, igual os Alpes. Um pouco mais por locais, por franceses, realmente. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer. Quem sabe, num futuro, eu volto para falar um pouco mais aqui para vocês. Sexta região que eu acho que vale a pena ser conhecida é a região da Provence. Talvez o que eu estou chamando aqui de Provence não seja oficialmente a Provence. Mas eu estou chamando aqui de Provence aquela região dos Campos de Lavanda, que eu acho lindíssimo. E eu acho que vale a pena ser visitado. Gosto muito dessa região da Provence, porque eu acho que combina três coisas que são muito legais e que valem muito a pena. Primeiro é a natureza, né? Os Campos de Lavanda. Segundo é o mar. Então, tem regiões ali, costeiras, né? Do mar, muito bonitas. Como, por exemplo, os Calanques. Dá um Google, gente. Melhor, vou deixar umas imagens aqui dos Calanques, que é muito bonito, muito bonito mesmo. Se você for primavera, verão, outono, dá uma chance. Inclui no seu roteiro os Calanques, porque você não vai se arrepender. E também tem uma terceira parte, que é a parte da cidade, né? Então, toda a parte medieval e graciosa das cidades da França, você vai encontrar ali na Provence. Você vai poder encontrar tanto em Avignon, por exemplo, que é uma cidade muito bonita, quanto em Grasse, que é a cidade conhecida pelos perfumes. Então, essa região tem muitas coisas gostosas. E eu recomendo aí pelo menos três dias, quatro dias, tá bom aí pra ir no Calanque, pra ver os Campos de Lavanda, pra visitar uma cidadezinha. Acho que uns três, quatro dias é suficiente. Queria fazer uma pausa aqui, rapidinho, porque eu queria uma ajuda de vocês. Eu tô planejando a minha próxima viagem, que vai ser em maio. Eu tô querendo ficar dez dias lá na França. E eu tô querendo fazer Paris, mais uma segunda região. E aí eu tô muito em dúvida em qual vai ser essa segunda região. E queria muito a ajuda de vocês. Tô em dúvida entre três. Tô em dúvida entre Bordeaux, porque Bordeaux tem meus amigos, tem tudo isso que eu já comentei pra vocês. E rever os amigos, onde você morou, é sempre muito legal, né? Então, tô em dúvida entre Paris, mais Bordeaux. Tô em dúvida entre Paris, mais Provence. Porque eu sonho em conhecer os Campos de Lavanda. Eu acho que é uma região belíssima, assim. Acho que vai ser muito bonita. Eu acho que eu tenho que ver se maio é a região que as lavandas estão floridas, né? Acho que esse é o ponto de partida, assim, pra eu decidir se vai ser a Provence ou não. Boa, pensei nisso agora. Mas, Bordeaux é Paris, mais Provence. Ou Paris, mais Vale do Luar. Apesar de eu já ter ido pro Vale do Luar, Eu acho que o Vale do Luar tem um milhão de castelos, assim. Então, são um milhão de oportunidades diferentes e coisas diferentes pra gente conhecer, pra gente fazer. Acho que tem muita coisa incrível e gostosa e diferente de brilhar o olho, assim, no Vale do Luar. Então, tô muito tentada também em escolher entre Paris e Vale do Luar. Gente, eu tô muito na dúvida, de verdade. Não sei qual desses três escolher. Me ajuda, me ajuda aqui nos comentários. Qual vocês escolheriam? Paris, mais Bordeaux, Paris, mais Provence ou Paris, mais Vale do Luar? Sétima região, praia, mar, sol, curtição, glamour. Tô falando da Côte d'Azur. Tô falando de Cannes, Saint-Tropez, Nice, Monaco. Se você gosta de uma balada, se você gosta de uma festa, uma badalação, você com certeza tem que colocar a Côte d'Azur aí no seu roteiro. Além de tudo isso que eu falei, né? De festas, de glamour. A paisagem é lindíssima, tem um mar azul, gente, um azul escuro, assim, que eu nunca vi nada parecido na minha vida. Contrasta com a areia vermelha ou mesmo com as pedras cinzas. É muito bonito. É aquele marzão azul, com aquele céuzão azul, assim. Fica muito bonito mesmo, assim. É uma região muito bonita, diferente dessas outras que a gente falou até agora. É uma região realmente diferente do resto da França, por isso que eu acho que vale tanto a pena ser visitado, chama tanta atenção, assim. Além dessa cidade da Côte d'Azur que eu comentei com vocês, um pouco mais pra dentro, assim, não tão na costa, um pouco mais pra dentro, tem um lugar que chama Gorge du Verdun, que vale muito a pena também o passeio. Dá pra ir de início, é um pouco puxado. Recomendo você ficar um dia lá, se você tiver mais tempo, óbvio. Mas é muito bonito também, é uma região montanhosa que tem um rio, um lago, assim, verdíssimo, um verde, que você fala, nossa, isso aqui é Photoshop, certeza, mas você tá vendo aquilo ao vivo, sabe? É um lago e um rio que vai, assim, dentro de um cânion. É muito bonito, vale muito a pena essa visita na Gorge du Verdun. Eu, com certeza, quero voltar pra lá. Vou falar uma coisa polêmica aqui. E pra mim, né, na minha opinião, eu acho que a Gorge du Verdun vale mais a pena do que Saint-Tropez. Mas essa é a minha opinião. Vamos ver aí o que vocês acham, pra quem já foi nos dois. Me deixem aqui nos comentários qual é a opinião de vocês, o que vocês acham. Agora a gente vai começar a subir, a gente vai pra região ali de Lyon. Lyon é a segunda, segunda ou terceira? Agora eu fiquei na dúvida. Enfim, é uma das maiores regiões, maiores cidades da França. Vale muito a pena conhecer Lyon. Tem muito museu, né, por ser uma cidade grande, tem bastante museu, tem bastante restaurante, tem bastante coisa pra fazer, assim, cosmopolitana, né, de cidade. Mas não tá nos meus lugares favoritos da França, assim. Não sei dizer exatamente o porquê, mas não me tomou o coração, sabe? Eu acho que tem outras regiões que eu gosto mais, mas se você tem curiosidade de conhecer Lyon, vá para Lyon. Em compensação, os Alpes, apenas vá. Gente, vá para os Alpes. Isso é tudo que eu quero falar pra vocês. Eu tinha o sonho de conhecer os Alpes franceses. E, gente, o lugar caro, mas o lugar que vale a pena. É incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Vale cada centavo, vale cada, enfim, cada sonho que a gente tem, vale a pena. É muito bonito os Alpes franceses. É muito caro também, gente. É caro alugar o esqui, é caro lugar pra ficar, é caro pra comer, é caro pra burro, mas vale muito a pena. Eu diria, recomendaria pra vocês uns três dias e diria que é importante ir na época, na estação de esqui. Não vá numa estação de verão, por exemplo, numa época de verão, porque você não vai ter as pistas de esqui. Então, tenha certeza que as pistas de esqui estão abertas na época que você for, porque essa é toda a graça do rolê, né? Então, vá, gente. Vá que vale muito a pena. Gente, vocês estão gostando dessas dicas? Vai me contando aqui nos comentários quais regiões vocês querem ir conhecendo, hein? Não esquece. E me deixa o joinha se você estiver gostando desse vídeo. Subindo, a gente tem a região de Strasbourg, que eu ainda não conheço, mas eu morro de vontade de conhecer. Eu quero muito ir na época do Natal, então no final do ano, porque a cidade de Strasbourg é muito conhecida pelo Marché de Noël, que é a feira de Natal. E eu acho que a cidade deve ficar lindíssima, assim, toda enfeitada. A cidade faz fronteira com a Alemanha ali, então a arquitetura toda da cidade é bem diferente de tudo isso que a gente falou do resto da França. É uma região ali que tem uma arquitetura bem particular, assim, que conversa muito ali com a Alemanha. Então eu acho que deve ser muito diferente, acho que deve ser muito bonito. E eu tenho muita curiosidade pra conhecer a cidade de Strasbourg. Falam que a comida também é muito boa, então esse é outro ponto que me chama a atenção. Com certeza vai entrar em um dos meus próximos roteiros. Outra região que eu ainda não conheço, mas que parece ser bem bonita também, é a região da Bourgogne. Eu só conheço os vinhos da Bourgogne. Mas é uma região que as cidades principais ali são as cidades de Dijon e Orleans. É uma região mais central da França, mas parece bem bonito. Parece bastante com bordô quando você olha as fotos, assim, por os castelos, as vinícolas, etc. Eu não conheço, então não sei te recomendar quanto tempo, mas parece bem bonito pra ir visitar também. E por fim, nossa última região é a região ali do norte da França, a região de Lille, que talvez seja a região que eu conheço menos. Eu realmente não sei muito falar sobre essa região aqui pra vocês, a não ser que chove muito. Isso é o que a gente ouve falar quando a gente fala de Lille, né? Só isso. Se você conhecer um pouco mais da cidade, me conta aqui nos comentários. Ufa! Falei de 12 regiões aqui pra vocês e uma coisa é certa, gente. Que delícia que é viajar, que delícia que é planejar uma viagem, né? Se você tivesse 10 dias, 10 dias, me conta aqui nos comentários pra onde você iria. Quero muito saber pra onde vocês iriam de todas essas 12 regiões, aonde que vocês escolheriam ir nesses 10 dias. Me contem aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o joinha aqui pra eu saber. O seu joinha é super importante. E se você quer saber os próximos passos aqui do planejamento da viagem, né? Qual que é a melhor data de ir pra França e vários outros assuntos, clica no inscrever-se e no sininho pra ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Um gros bisu e à la prochaine! Então, vamos lá!